E aí galera, eu sou o Joseph e nesse vídeo vamos falar sobre um site muito legal que faz um resumo para você de qualquer texto ou ele reescreve qualquer texto você que precisa reescrever textos para panfletos, reescrever textos para enviar para professores reescrever textos, seja para qualquer motivo, esse site ele faz isso você pode estar acessando esse site pelo computador ou por um telefone celular como a maioria do meu público assiste os meus vídeos por telefone celular eu estou trazendo o método aí por um aparelho celular então se eu conseguir te ajudar com esse vídeo eu peço que você também me ajude por favor se inscreva no canal e deixe um likezão no nosso vídeo então vamos lá então já no teu navegador você pesquisa aí na barra de pesquisa, na barrinha de buscas por Smodin, Smodin, com N no final, beleza? pesquise pelo site e o site é esse primeiro aqui, Smodin.me você dá um clique nesse site, então aqui você cola o texto que você quer que seja reescrito ou você simplesmente escreve o texto que você quer que seja reescrita detalhe, é bem legal você copiar e colar o texto aqui pois se você vai perder tempo escrevendo o texto aqui então você já pode aí fazer a sua reescrita, beleza? ou resumo lembrando que muitas pessoas acham que o site faz um resumo mas ele não faz um resumo, ele faz uma reescrita do texto por completo então vamos lá, só que em outras palavras, ok? vou escrever algo aqui bem aleatório eu me chamo Ted gosto muito de futebol futebol, mas odeio nadar vou somente colocar isso daqui pode ser que não seja reescrito com outras palavras mas com certeza vai ser feito algum tipo de correção, ok? então vou dar um concluir aqui, vou rolar um pouco para baixo eu estou aqui no telefone da Apple, pessoal mas vocês fazem isso em qualquer telefone, tá? aqui embaixo vocês veem que tem o resultado eu te amo muito e sempre vou te amar isso aqui era um teste que eu tinha feito com o site ele é realmente bem legal aqui você tem a opção força que no caso tem a força 1, força 2 e força 3, ok? quando você seleciona a força que você deseja você clica em reescrever eu particularmente uso muito a força 1 clica em reescrever nosso texto está sendo reescrito como vocês podem ver e está aqui, eu comecei o meu texto com eu me chamo Ted já o nosso resultado ele está como meu nome é Ted gosto muito de futebol, vírgula mas odeio nadar porém eu não coloquei um ponto final então não tem ponto final vou colocar um ponto final aqui só para ficar mais interessante lembrando, além dos robôs aqui desse site desse site aqui eles fazerem aí a sua reescrita eles também fazem correção, ok? você pode perceber que está feito aqui correções vamos rolar um pouco para baixo vamos colocar na opção 2 vamos clicar em reescrever e vamos ver o que vai mudar agora eu me chamo Ted meu nome é Ted gosto muito de futebol mas odeio nadar mesma coisa vamos rolar de novo vamos colocar na opção 3 que é a recomendada vamos clicar em reescrever pediu aqui para mim selecionar semáforos vamos lá acredito que esse aqui seja um semáforo tinha mais dois e eu não vi aqui, legal não tem... aí clicamos em reescrever agora sim meu nome é Ted veja que a palavra Ted ficou toda em maiúsculo, né? ponto gosto muito de futebol vírgula mas odeio nadar legal, né pessoal? então assim você consegue fazer os seus resumos para enviar para os professores você consegue fazer resumos para panfletos para sites para blogs resumos que você precisa no seu dia a dia eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo que esse site seja realmente de grande utilidade para você e se eu conseguir te ajudar peço que você também nos retribua por favor se inscreva no canal e deixe um like no nosso vídeo então valeu e a gente se vê no próximo tutorial Tchau